Muitos empresários me perguntam o seguinte, Conrado, eu tenho uma dificuldade muito grande de deixar o meu cliente satisfeito. Satisfação de cliente. Isso é muito importante, tá? Vamos lembrar de uma coisa, ou lembrar ou aprender, mas você não sabe disso. Existem três critérios que você sempre tem que considerar na sua empresa. Você como dono ou como dona, você sempre tem que olhar para três critérios. Eu vou falar na ordem. Primeiro, satisfação do cliente. Bicho, um cliente insatisfeito em eras de mídias sociais é a morte do seu negócio. Pode acreditar em mim. Então, primeira coisa é satisfação do cliente. Segunda coisa é lucro. Você tem que ter lucro. Você tem que ter lucro. Você tem que equilibrar a satisfação com lucro. Não adianta você deixar o cliente completamente satisfeito, brutalmente satisfeito, mas você gastar todo o teu caixa na satisfação do cliente. E daí é que vem a gestão, daí é que vem a eficiência, fazer mais com menos. Então, segundo ponto é lucro. E o terceiro, receita. Você tem que aumentar a receita. Só que a maioria dos empresários considera ao contrário. É o contrário. É inverso. Ele começa com a receita. Tem que aumentar a receita. Mas e o lucro? Não, vende! Aumenta a receita. E aí não tem lucro. Você não tem lucro, não tem como você melhorar a satisfação do cliente. Você não tem dinheiro para investir na satisfação do cliente. E aí, bicho, é por água abaixo, né? É ladeira abaixo. Então, vamos entender isso. Primeiro a satisfação, depois é lucro, depois a receita. Não inverta a ordem. Agora, o que é satisfação? O que é satisfação do cliente? Pensa o seguinte. O McDonald's, ele me vende um sanduíche chechelento, aquela borracha. Eu não gosto de McDonald's. Eu gosto da marca, eu gosto da empresa, eu não gosto do produto, né? Não me agrada o produto. Não tem nada de errado com isso. Tem gente que gosta, tá tudo certo. Então, ele vende aquele sanduíche que, para mim, é um sanduíche borrachudo e eu não reclamo. Eu como o sanduíche e falo, caramba, ainda bem que chegou rápido. Porque o McDonald's, ele não me vende um alimento. Ele me vende tempo. Por exemplo, quantas vezes, quantas vezes eu lembro de eu estar indo para uma reunião já em cima da hora, trânsito. Eu falei, cara, eu não comi ainda. Eu olho um McDonald's de drive-thru, eu entro naquele McDonald's de drive-thru, eu falei, meu Deus, eu posso ficar aqui só oito minutos, senão eu chego atrasado. Aí eu peço lá o drive-thru, o sanduíche, o número um, sei lá, vou comendo aquele negócio na estrada e dirigindo e comendo e bebendo a Coca-Cola e comendo e consigo chegar na hora com a barriga enganada. Não alimentado, obviamente, com o meu estômago enganado. E aí eu consigo aí durar ali umas três horas, duas horas na minha reunião para depois eu ter uma alimentação que de fato me nutra. O McDonald's não vende sanduíche. Ele vende tempo. Mas ele meio que não promete que ele vai te vender uma culinária francesa também. Ele promete que ele vai te vender um sanduíche rápido para você chegar e pegar embora. A cadeira do McDonald's é dura por causa disso, né? Para você não ficar muito tempo ali para ter giro. Por isso que gira muito. Agora, se eu vou no restaurante francês, eu vou lá com muito tempo, o prato demora 40 minutos para chegar. Eu não reclamo. Se o McDonald's me vendesse um sanduíche demorando 40 minutos, eu nem ia ficar aos 40 minutos, né? Eu ia embora xingando. Mas não no restaurante francês, não. Então olha que interessante, né? A satisfação não é aquilo que você entrega. É a relação entre aquilo que você promete e aquilo que você entrega. É uma relação. A satisfação, se a gente fosse colocar numa equação, é a entrega menos a promessa. Se você promete muito e entrega pouco, fica negativo. Se você promete pouco, mas entrega muito, fica positivo. Ou seja, ele fica satisfeito. Então a satisfação é uma relação entre promessa e entrega. Legal, esse é o primeiro ponto. Agora o segundo ponto é o seguinte. Quem controla a promessa? Quem é que promete? É você que promete. Você que fala, vou entregar isso aqui. Agora, quem é que entrega? É você que entrega. É você que entrega aquilo que você falou que ia entregar. A promessa e a entrega são controladas por você. Você, dono. Você, dona de empresa. Você que controla tanto a promessa quanto a entrega. Se você controla os dois fatores dessa equação, você controla a satisfação. Então, não tem como você ter clientes insatisfeitos, a não ser que você trabalhe para isso. Só que um cliente satisfeito hoje é uma mina de ouro. Por quê? Porque ele fala para todo mundo. Só que o todo mundo, na década de 80, eram 10 pessoas. O todo mundo hoje são 10 mil pessoas. Porque ele coloca no YouTube dele, ele fala no Instagram, ele tira foto, ele vai no Facebook, ele fala no grupo de WhatsApp da faculdade, e aquelas pessoas vão falando umas para as outras. Então, vai numa onda. É uma onda que vai muito rápido. Tanto a satisfação quanto a insatisfação, tá? Vai muito rápido. Por isso que eu falo, satisfação é o item número um. Satisfação, lucro e receita. A satisfação você controla. Promessa e entrega. Agora, o que é a promessa? A promessa é a venda. A promessa é a venda. Como é que você faz uma pessoa ficar satisfeita na venda? Primeiro, a satisfação pode começar antes que é. Todos aqueles clientes que você tem, que estão satisfeitos, e que, de alguma maneira, essa satisfação do seu cliente chegou no seu quase cliente. Que é a pessoa que está ali discutindo com você se vai comprar ou não de você. A satisfação chegou nele. Então, já existe um nível de expectativa um pouco maior. Só que, quando você vai vender, não prometa muito. Prometa somente o suficiente para você vender. Porque, se você não prometer nada, você não vai vender. Só o suficiente para você vender. Sabendo que a sua entrega já é planejadamente maior. Daí, você vai deixar esse cara muito satisfeito. E uma outra coisa é, na venda, você já vai, dependendo da venda que for, se não for uma venda de um autosserviço, que é um supermercado, que a pessoa vai, pega e vai embora. Se você tiver uma venda consultiva, uma venda que você está falando um a um, a venda já faz parte da entrega. Já use aquele espaço de vendas que você tem e já entrega alguma coisa. Por exemplo, quando eu vendo, e a minha venda é muito consultiva, o que eu faço? Eu ensino empresários a estruturarem mais processos de vendas. Então, estruturarem mais, não estruturarem, o seu processo de vendas. O que eu faço quando eu vou fazer a venda de um dos serviços, de um dos nossos programas? Eu já ensino alguma coisa. O empresário, mesmo que ele não compre, ele já sai com algum ganho dali. Então, a satisfação na venda já é boa. Na entrega é espetacular. Sempre trabalhe com entrega mais do que promete. Sempre trabalhe com uma entrega maior do que a promessa. Sempre. E assim você vai conseguir sempre a satisfação. Só que a satisfação na venda, você pode usar já entregando alguma coisa, enquanto a pessoa está comprando, independente dela comprar ou não. Um processo de vendas estruturado, e é isso que a gente ensina para as empresas, sempre trabalhe com over delivery. O que significa isso? Over, mais, além, delivery, entrega. Over delivery. Ou seja, entregar a mais. Entregar a mais. E isso já está dentro do planejamento, tá? Isso é verba de marketing. Over delivery é verba de marketing. Como assim, Conrado? O que é marketing, né? Marketing é atrair clientes. Vendas, comercial é converter ou oportunidades de vendas, né? Quase clientes. E comercial converte a oportunidade em cliente de verdade, em comprador, né? Pessoa que paga. Marketing atrai e comercial converte. Quando você tem uma atração por meio de alguém que indicou aquela pessoa, porque se alguém recebeu um over delivery, recebeu mais do que aquilo que ele comprou, essa pessoa vira o teu melhor vendedor. A venda por indicação, né? Indicação não é previsível nem escalável. Existem maneiras que a gente ensina para que seja previsível e escalável. Mas não vou entrar nisso nessa aula. Agora, quando você tem over delivery, você provoca uma indicação muito maior. Por quê? Pensa o seguinte. Quando eu prometo alguma coisa para você, eu abro um espaço mental em você. Um espaço mental. Um espaço que é chamada de expectativa. Você espera alguma coisa. Vou lhe entregar o sanduíche em até cinco minutos. Pronto. Bum. Espaço mental e entrega em até cinco minutos. Vou servir para você o melhor prato da sua vida. Você nunca comeu nada igual. Bum. Espaço mental, melhor prato da minha vida. Eu nunca comi nada igual. O espaço ficou grande, né? Porque a expectativa é grande. Então, o que acontece? Quando eu prometo, eu abro um espaço mental. Pode ser pequenininho ou pode ser grande. Depende do tamanho da minha promessa. Quando eu abro esse espaço mental, depois eu vou entregar. O que é a entrega? É o preenchimento desse espaço mental. Se eu preencho pouquinho, a pessoa fica insatisfeita. Por quê? Porque ela se sente enganada. Ela abriu um espaço grande e aquele espaço foi preenchido por um grãozinho de arroz. A pessoa fica insatisfeita porque ela sente que todo aquele espaço vazio foi desperdiçado. Quando eu prometo pouquinho e entrego um monte, transborda. E quando transborda, transborda por dois lugares. Olhos e boca. Como assim, Conrado? Dependendo da entrega que você faça, a pessoa chora de emoção. Se você já participou de algum dos meus eventos presenciais, muita gente chorava de emoção. Por quê? Porque eu olhava aquilo e falava, cara, agora eu sei exatamente para onde eu vou. Eu esperava um curso e recebia uma direção da minha vida e do meu negócio. Quando você entrega pouco, isso não acontece, obviamente. Pelo contrário, né? A pessoa fica falando irritadamente para todo mundo. Por que transborda pela boca também? Quando você transborda, você transborda a sua entrega, você transborda pela boca porque não cabe dentro da pessoa tudo aquilo que ela recebeu para a expectativa que ela criou. e aí transborda. E esse transbordo é a pessoa falando para todo mundo sobre aquilo que ela recebeu, principalmente quando é um transbordo emocional. Não um transbordo de mandar um caderno, ó, tem um caderno, mas eu vou te mandar outro. Dois cadernos pelo preço de um. É surpresa isso daqui. Não, não é isso. É o transbordo emocional. Porque o transbordo emocional que aquece o coração é que faz com que a pessoa fale de você. Porque aquilo impacta ela de tal maneira que ela não consegue não falar de você porque aquilo está latente lá dentro. Aqueceu, aqueceu. E o transbordo emocional, ele vem por meio de serviço. Ele não vem por meio de um produto a mais. Ele vem por meio de um serviço a mais. Eu tenho aqui, eu gosto muito de Apple, né? E aí eu tenho meu iMac lá e tudo. Eu tenho a caixa do iMac guardada. É tipo um produto a caixa do iMac. É uma caixa maravilhosa. Por quê? Porque eu sei que quando eu mudar, eu vou botar o iMac naquela caixa e ele vai íntegro, né? Ele vai direitinho. Eu não vou ficar carregando ele no braço. A caixa é um over delivery. Eu não esperava, a primeira vez que comprei um produto da Apple, eu não esperava receber aquela caixa. Depois eu entendi como é que funcionava. Isso é um over delivery. Não é exatamente o produto, mas uma coisa a mais. O serviço que você tem, independente se você é uma empresa de produtos ou serviços, você é uma empresa de serviços. Kotler no Marketing 3.0. Independente se você é no livro dele. Se você é uma empresa de produto ou serviço, você é uma empresa de serviço. Por quê? Porque tem o atendimento, porque tem a maneira como você entrega o produto. É isso que vai gerar transbordo barato. Com aquilo que você já faz. Só que fazendo de um jeito muito mais legal. De um jeito muito mais incrível. Muito mais envolvente. Emocionalmente impactante. Isso gera over delivery sem você ter que entregar mais coisas. Mas mudar a maneira como você faz a coisa. Para que você consiga ter transbordo emocional, que é o transbordo que mais é comunicado. E quando você faz isso, até investindo dinheiro nisso, você ganha vendedores. É uma verba de marketing. Porque você vai fazer transbordo emocional para que aquela pessoa, que é a pessoa que foi impactada emocionalmente pelo seu over delivery fale para todo mundo. Agora, quanto que você vai ganhar a partir daí? Imagina que uma pessoa fale para 10 e daquelas 10, duas comprem de você. Uma pessoa que teve transbordo emocional. É muito forte isso. O transbordo é verba de marketing. Lembra sempre disso. É assim que você faz a satisfação começar na venda. Ou melhor, até antes dela, quando você tem transbordo emocional e as pessoas falam de você para os amigos. E os amigos chegam até você já sabendo que a expectativa já é boa. E aí você não precisa prometer tanto. Por quê? Porque a expectativa já vem muito boa. E aí você entrega mais ainda para gerar mais transbordo ainda de maneira planejada. Não é uma hora você faz, uma outra você não faz. É processo. Processo de vendas. ele inclui o overdelivery para que você use o overdelivery como uma estratégia de marketing para que você atraia cada vez mais gente. E aí sim, você cresce de maneira muito mais sustentável e de maneira muito mais barata. Porque você cresce muito pela opinião que o mercado tem de você. E é uma opinião boa. Se você gostou dessa aula, então é o seguinte, compartilha, pega esse link do URL aqui, manda no WhatsApp, manda para os seus amigos construindo, para a gente construir uma economia mais forte com mais lucro nas empresas. Te vejo na próxima aula.